E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio da Eletrotec Cell. Estou aí para mais um vídeo, dicas e tutoriais aí para vocês. Queria agradecer o pessoal que se inscreveu no meu canal e que acompanha aí todos os vídeos. Valeu aí pela força. E sempre que eu puder eu vou estar respondendo a todos aí nos comentários. E sempre vou estar postando os vídeos novos aí, principalmente o pessoal que está iniciando. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um celular Samsung, o i8552. Chegou aqui na minha assistência o cliente dizendo que o aparelho não estava ligando. Coloca a bateria mesmo carregado e o aparelho não liga. Então a primeira coisa a fazer aí, quando vocês pegarem um aparelho, alguém trazendo, dizendo que não liga. Primeira coisa é quando ele está ali na fonte, né? Eu já arranquei a traseira dele aqui, já desmontei. Mas está tudo plugado ainda. Então a primeira coisa a fazer é colocar na fonte. Aí a gente já vai ver se o aparelho está em curto ou não. Essa fonte minha, se o aparelho estiver em curto, a placa em curto, Então ele vai piscar a luz ali e vai desarmar a fonte, né? Para não deixar queimar a fonte ou danificar mais ainda o aparelho. Então ela desarma. Se você não tiver uma fonte dessa, for fazer o teste aí com outra fonte mais simples, então não aconselho a plugar direto aqui não, né? Primeiramente aí, coloca o multímetro de escala de continuidade e testa aqui nos pinos positivo e negativo para ver se está em curto, antes de colocar na fonte. Como a minha fonte já tem esse esquema de desarmar, então já conecto direto aqui, não tem problema nenhum. Então não vai danificar mais ainda, né? Aí nesse caso é o seguinte, ó, pode perceber que a hora que eu plugo aqui, ó, sem apertar o botão, ó, botão liga e desliga, está aqui, ó. Ó. Olha o consumo de corrente, sem mesmo estar ligando o botão, ó, clicando no botão, ó, a hora que eu plugo aqui, ó. Olha lá, já tem o consumo de corrente. Ó, e o aparelho já, a placa já inicia sozinha aí, sem precisar apertar o botão power. Só que para ajudar ainda, ó, além de ele estar ligando sozinho, não tem imagem na tela. Ó, não aparece nada no visor. Então por isso que o cliente falou que coloca a bateria, né? Ele apertava aqui e o aparelho não ligava. Só que na verdade ele está ligando, né? Ele liga sozinho aqui. Então o botão está danificado, né? O botão liga e desliga. Ou algum problema na placa. Então como não aparece imagem, então para ele o aparelho não estava ligando, né? Mas a hora que você pluga na fonte ele liga. Ó, já tem o consumo de corrente sozinho. Ó, vou plugar novamente aqui, ó. Olha lá, ó. A placa já inicia o... o processo sozinho, né? Sem mesmo apertar o botão power aqui. Então vou tirar a placa aqui. Mostrar para vocês aí. Quando ele está fazendo isso aí, você tem que testar primeiramente aí o botão liga e desliga, né? Para ver se é ele que está com problema. Deixa eu virar a câmera aqui, pessoal. Para poder pegar melhor. Aqui, ó. O botão liga e desliga. Aqui, ó. Tem dois polos aqui, ó. Geralmente é um positivo e um negativo. Então o que vocês vão fazer? Colocar o multímetro aí em escala de continuidade. Né? E fazer os testes aí. Então como é a escala de continuidade, então não... Não tem lado certo, né? Qualquer lado que você colocar aqui está beleza. Então você rela aqui numa... Numa perninha do botão e na outra. Não pode dar continuidade. A continuidade só vai dar a hora que você apertar o botão. Aí, ó. Esse botão ali desliga aqui já está dando continuidade, ó. Então por isso que a hora que pluga a bateria, ou coloca na fonte, ele já... Liga sozinho, né? Aqui, ó. O botão está em curto. Então a gente vai ter que fazer a substituição do botão. Ó, um botão bom... Ele não faz isso, ó. Você vai relar de um lado da perninha aqui, ó. E do outro... Ó, ele não dá continuidade. A continuidade vai ser só a hora que apertar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Só a hora que eu aperto ele que dá continuidade, ó. Então esse botão está bom. Nesse caso aqui, o que eu mostrei aqui é o de volume, né? Então a gente vai ter que fazer a substituição desse botão aqui, ó. Primeiro eu vou tirar ele. Aí vocês vão ver que já não vai... Iniciar sozinho a placa, né? Agora a questão do display... Não está aparecendo a imagem, aí já é outro caso, né? Vamos resolver esse primeiro, depois a gente resolve do display. Bom, pessoal. Vou tirar o botão aqui. Primeiramente aí... Colocar fluxo. Para ajudar aí para tirar a peça. Né? O que eu sempre faço aí. Primeiro eu coloco fluxo. Apesar de que o botão já está... Danificado mesmo. Então não precisa ter muito... Muito cuidado com ele não, né? Já que está danificado. Mas geralmente... Coloco fluxo, né? E coloco um pouco de solda aqui, ó. Para poder não... Não precisar esquentar tanto aí com o ar, né? Com o ar quente. Pode danificar a placa. Então eu coloco bastante solda... Para poder ajudar. Então a hora que você colocar o... Mandar o ar quente aí no botão, rápido. Ele sai rapidinho. Então não danifica os outros componentes aí. Ele vai estar saindo com maior facilidade da placa. Aqui se você só colocar o fluxo aí. Tentar tirar o botão. Sem colocar solda. A solda que vem nele de fábrica aí. É uma beleza para tirar, hein? Então você tem que colocar muito o ar quente aí. Então pode ser que danifica... Algum componente que esteja próximo ao botão. Então eu sempre... Coloco um pouco a mais de solda aí. Para poder ajudar na retirada do botão. Bom, já retirei o botão aqui. Vou fazer o teste agora para ver se a placa está... Continua ligando sozinha aqui. Eu vou virar a câmera de novo. Então se for o botão, a gente já fica sabendo agora, né? Olha lá, não iniciou. Então era o botão o problema. Então agora aqui, ó. Vou pegar uma... Uma pinça aqui. Vou relar nos dois contatos aqui. Fazer o papel do botão aqui com a mão. Vamos ver se vai ligar a placa. Olha lá, ó. Ligou, ó. Então, a primeira parte aí... De estar ligando sozinha era o botão. Então agora eu vou ver a parte do display. Por que que não está aparecendo imagem no display? Vou plugar aqui de novo. Não vou deixar levantado. Para poder estar... Ligando ele aqui. E aí, pessoal. Apareceu a imagem no display. Então o problema estava somente no botão mesmo. Liga e desliga. Como ele estava em curto... Então ao mesmo tempo que ele ligava sozinho, automaticamente ele já desligava rapidamente. Então não deixava nem... Iniciar o processo aí. Então a imagem não aparecia no display. Então ele já ligava e desligava rapidamente. Aí não dava nem tempo de aparecer a imagem. Às vezes o botão danifica, mas dá tempo de aparecer a imagem aqui ainda no display. Então dá para você saber, né? Agora nesse caso aqui, não estava nem dando tempo de aparecer a imagem. Apesar de que... O display já descartei a hipótese de estar queimado, né? Então o problema estava no botão mesmo. Então o problema estava no botão mesmo. Eu vou esperar ali reiniciar completamente aí. Para ver se não está com problema no software também, né? É, tá, beleza pessoal. Vou fazer a substituição do botão. E aí já volto com vocês aí. Bom pessoal, já fiz a substituição aí do botão. Eu não mostrei o processo aí de solda aí, para não demorar o vídeo. Mas já troquei aqui o botãozinho. Coloquei um botão novo. Deixa eu dar uma limpada aqui antes de montar. Tirar o resíduo aí do fluxo. Também para ficar com a aparência mais limpinha, né? Aí ó, fica bom. Deixa eu colocar no aparelho. O aparelho já está iniciando aí com o botão novo. Então é isso aí pessoal. Sempre que você pegar um aparelho aí que não está ligando. Primeiramente aí coloca na fonte. Vê se está em curto, se não está. Se está ligando sozinho, se não está. Verifica aí o botão de liga e desliga. Vai fazendo a inspeção geral aí que vocês sempre acham o defeito. Que nem nesse caso aqui ó. Não estava aparecendo imagem. Então poderia até ser o display. Mas para vocês verem que nem tudo, né? Ou é placa ou é o display. Um simples botão aqui liga e desliga. Já não estava fazendo nem a imagem aparecer na tela, né? Que ele já ligava e desligava tão rápido que não deixava os dados da imagem chegar na tela. Então fica a dica aí pessoal. Quem gostou aí se inscreva no canal. Deixe seu joinha, né? Pode fazer pergunta aí, comentar o vídeo. Sempre eu vou estar respondendo a todos aí. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.